Operação Tofete, realizada pela 19ª Delegacia de Polícia Civil de Águas Formosas, prendeu aí quatro investigados pela prática de crimes atentatórios à dignidade sexual de vulnerável. O fato ocorreu na cidade de Bertópolis. Alessio Moura traz todas as informações sobre essa ocorrência. A Operação Tofete de Águas Formosas realizou nesta manhã de segunda-feira a Operação Tofete, logrando êxito em prender quatro investigados pela prática de crimes atentórios à dignidade sexual de vulnerável na cidade de Bertópolis. O inquérito policial investiga os autores RLS de quarenta e oito anos, JBS de quarenta e oito anos, MAS de oitenta e um anos, os quais foram presos preventivamente sob acusação de estuprarem uma criança de apenas nove anos de idade, sendo que a mãe da vítima, GBS de trinta e seis anos, também foi presa. Conforme as investigações, a Enfate sofreu diversos abusos sexuais praticados por parte dos investigados, além de ter sido molestada pelos próprios irmãos menores de idade e de ter sido abusada sexualmente por outros dois adolescentes, que eram seus vizinhos. De acordo com os relatos colhidos, o investigado, GBS, era companheiro da genitora de Enfate e abusou sexualmente da criança juntamente com o seu pai, MAS, atos criminosos que aconteceram sob o teto onde a vítima residia com a sua mãe e o então padrasto. O terceiro investigado, RLS, estuprou a Enfate e chegou a ser flagrado pela mãe da vítima deitada em sua cama, ao lado da criança. As investigações apuraram também que a vítima, juntamente com seus irmãos, eram constantemente expostos às práticas sexuais de sua genitora com seus companheiros, sendo ainda a vítima constrangida a reproduzir tais atos com os irmãos que, ao presenciarem tais atos, eram estimulados a fazer o mesmo com a irmã vítima. Ainda de acordo com o inquérito policial, em outubro de dois mil e vinte e um, a genitora dos Enfates entregou os menores ao Conselho Tutelar da cidade de Bertópolis, sob a alegação de que não tinha condições de cuidar dos seus filhos. Após se sentir segura com a família acolhedora, a vítima, MEBS, contou para a responsável sobre todos os abusos que sofrera por parte dos investigados quando estava sob os cuidados da mãe. A Polícia Civil, após tomar conhecimento dos fatos através da rede de proteção, pediu a prisão dos investigados pelos crimes hediondos por eles praticados e consubstanciados nas condutas e omissivas apurados. Durante a Operação Tofete, foram cumpridos quatro mandados de prisão, ficando à disposição da Justiça Pública. Foram empenhados um delegado, três investigados e uma escrivã. Todos os policiais civis de Águas Formosas, além de duas viaturas da Polícia Civil. Alessio Moura, para o Conexão 94. Agora nós vamos acompanhar mais detalhes dessa ocorrência com o delegado, o doutor Lucas Damas, que é Lucas Damas. Ele é delegado de Polícia Civil e vai estar falando mais detalhes sobre essa ocorrência, sobre essa operação, melhor dizendo. Na manhã desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a Operação Tofete na cidade de Pertópolis, com marca de Águas Formosas. Foram expedidos quatro mandados de prisão, sendo que dentre eles estava incluída a mãe da vítima, todos investigados pela prática de crime de estupro de vulnerável. A vítima, além dos investigados presos, também já havia sido vítima de constrangimento sexual por parte de seus dois irmãos, também menores, e outros dois vizinhos, que também eram menores. Todos os filhos, incluindo a vítima, foram retirados da convivência com a mãe e a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos por meio da rede de proteção de crianças e adolescentes, com a informação do Conselho Tutelar. A Polícia Civil mantém o firme compromisso de combater qualquer tipo de violência ou violação aos direitos das crianças e adolescentes, em especial o que é de mais caro, que é o seu bem jurídico primordial, a dignidade sexual. É um momento que não é compatível com uma criança de nove anos, que é a idade da vítima, vivenciar esse tipo de experiência de tantas formas variadas, como investigar os destinos por outros menores, saber que a Polícia Civil traz essa grande contribuição para que a sociedade se sinta um pouco mais segura e selada. Está aí uma verdadeira barbaridade. Uma criança de nove anos, segundo as informações que recebemos aqui da Polícia Civil, ela foi abusada sexualmente do padrasto, ela via a mãe dela praticando o ato sexual, e segundo a informação incidida para a gente, a mãe, a genitora dela, obrigava os dois irmãos de menores a praticarem o ato sexual com a criança de nove anos, ela foi abusada pelo padrasto e ainda pelo pai do padrasto dela. Então, olha a situação. É realmente revoltante de se ouvir, mas que infelizmente aconteceu. Por isso, a gente tem que cuidar das nossas crianças, tem que denunciar quando vê essas situações, é igual as informações da polícia falam aqui, que quando ela ficou em uma casa, que ali ela se sentiu segura e foi ali que ela se abriu. Então, é uma barbaridade tremenda, essa ocorrência, que tem que ser relatado aqui, quatro pessoas foram presas na cidade de Bertópolis, mas é uma situação que dá revolta só de ouvir. Então, está aí o trabalho realizado pela polícia civil, todos os policiais civis da polícia civil de Bertópolis se uniu juntamente com o delegado, o escrivão. Então, assim, foi toda a delegacia se mobilizou e resultou aí em quatro prisões. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio. CYC 758 94,5 MHz